Boa noite aí galera do canal Caipira Invertidor, trazendo pra vocês agora aí ó, 23h54, uma moeda aí que é relacionada aos jogos aí ó, tá listada na Binance aí, a moeda é Gala, né, ela tá listada aí no par Gala BUSD, né, aí ó, no gráfico de um minuto aí ó, ela teve uma alta aí de 50% no mercado, eu como já tinha pesquisado e posicionado nela, mas ainda não tinha divulgado ainda no canal meu aí, né, mas é, tô vendo, pelo andar da carruagem, é uma moeda até promissora, né, pode ser promissora, tá aí bem baratinha aí no mercado aí ó, tá 0,06 centavos de dólar aí no mercado, né, como vocês podem ver aí ó, no gráfico de um minuto aí, ela deu uma alavancada muito boa aí, né, nas últimas horas aí, uma alta de 50%, aí quem é seguidor aí do canal e também é investidor em criptomoedas, dá uma analisada aí nessa moeda aí que pode ser bem promissora aí, para essa semana aí e também para os próximos meses aí, é, desde já aí agradeço quem dá um like aí no vídeo, quem gostar do conteúdo aí também, né, se inscreve no canal, dá um like aí para estar incentivando a gente, está sempre levando um conteúdo bacana para vocês aí, boas compras, bons negócios E aí E aí E aí